O que tá acontecendo aí com o seu cão, provavelmente, é por uma falta de gasto de energia. Então, quando os cães, eles não têm gasto de energia suficiente, eles não têm gasto de energia, que eu posso chamar de efetivo, e aí uma coisa que vocês sempre falam, gasto de energia, ah, eu vou levar meu cachorro passear. Gente, isso não resolve o problema, só levar o cão passear. Se você vai tá dando, você estará dando um gasto de energia somente físico. Entenda que o seu cão precisa de gastos de energias mentais também. Tudo é um processo gradativo, tudo é uma questão de hábitos que você precisa fazer com o seu cão. Por isso que eu sempre falo aqui, cão cansado é cão feliz, porque quando a gente introduz o gasto de energia, tanto físico quanto gasto de energia mental, naturalmente o nosso cão acaba ficando mais cansado e ele tende a perder o hábito de destruição, ele tende a perder o hábito de latidos, ele tende a perder o hábito de comportamentos que nós julgamos inadequados. E quando o seu cão perde esse hábito, automaticamente ele introduz ou ele aprende outros hábitos que geram reforços a ele. Então, o primeiro ponto aí pra você, Lou, é, na verdade, colocar o gasto de energia físico e um gasto de energia mental pro seu cão, pra que ele pare de ter esse processo destrutivo, tá bom? Depois disso, automaticamente, como ele vai parar de destruir, ele vai perder o hábito da destruição, automaticamente ele também vai perder o hábito de comer, de ingerir cimento, madeira e etc. Mas o princípio aí é o gasto de energia mental.